Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Certa vez, vivia um sábio que viajava para muitos lugares e que estava compartilhando compassivamente a mensagem do Bhagavad Gita com todas as pessoas que estavam prontas para ouvir. O sábio acabou tendo vários seguidores que viajavam com ele para todos os lugares. Em uma aldeia, os discípulos sentiram que nenhum dos moradores estava interessado na mensagem dada pelo sábio. Então, eles comentaram dos aldeões acerca de seu guru. Eles disseram ao seu guru que mantinha notas de dinheiro dentro do Bhagavad Gita e fazia cópias do livro e os distribuía. Então, eles distribuíram o livro em uma semana e perceberam que ninguém tocou nos livros, eles permaneceram fechados. Assim, por não terem aberto nenhum livro, os discípulos concluíram que nenhum dos aldeões tem inclinação para a espiritualidade. Ouvindo isso, o sábio castigou os discípulos e disse Ó tolos, o Bhagavad Gita é tão glorioso que limpa o coração das pessoas que acabaram de vê-lo, tocá-lo ou lê-lo. Depois de lê-lo, as pessoas definitivamente não seriam provocadas a roubar o dinheiro que foi colocado dentro. Pois eles teriam percebido muito bem que a moeda é tão boa quanto o papel comum. Pelo contrário, tolos como todos vocês, que tentam agir com inteligência e continuam duvidando dos outros, são os que precisam controlar suas línguas, salvar-se de conversas desnecessárias e mergulhar nas páginas do Bhagavad Gita. Depois disso, os discípulos se arrependeram de seu comportamento e seguiram as instruções do sábio com seriedade. Tchau, tchau, tchau.